Eu seguro a barra com teu pai Não, nunca teve Mamãe já entregou mesmo, já tá ali relaxo, não tem problema Nunca teve não, nunca namorou? Nem beijinho? Nada? Não? E você? Eu não, também não tenho namorado Você é mentiroso? Não tem Nem beijinho, nunca brincou de doutor com a menina? Ah, sim, não tem De doutor não De doutor não, só de massagista De beijinho jato E o cabelo, como é que é o negócio do cabelo Que eu batalho aqui pra essa família Deixar o cabelo mais curto Você já tem, quer dizer, você não Você não toca nesse cabelo, tá ótimo Eu mudei meu cabelo esse ano, no começo do ano Era fio reto Era fio reto? E agora tá repicado Tá repicado, mas tá muito bonito E você já pensou em dar um Baixar uma tesoura ali na boca? Não, ainda não, né? Fiz uma época que eu vi as pessoas assim Mas não com o tupete Já com tudo assim, coitadinho Eu falei, eu quero, né? Aí eu coitei minha franja Mas ficou muito feio Ficou muito pequenininho Ficou parecendo aquele passarinho do Peanuts Como é do... Como é o Woodstock, né? Aquele passarinho Não, é o nome do cachorrinho Do Snoopy, né? Todo arrepiadinho assim Aí eu não gostei Deixei crescer de novo meu sonho Mas cortar mesmo curto aqui Não, aqui na nuca tem que ter... Eu gosto Eu acho que fica legal Tá bonito, tá legal Obrigada Tá legal Se você não cortar mais A marca é o estrado dele, eu acho, né? É E se não cortar mais Ele vai crescendo Crescendo Depois você usa como uma encharpe também Você joga O pai em casa tá louco Que mania que ele tem de cortar o cabelo da minha família Meu Deus É brincadeira Tô brincando com vocês Você tá nervoso ainda quando entra pra fazer um show? Ah, bem menos, né? Ela dá uma coisinha assim A mão fica um pouquinho gelada É? É E medo de ficar rouco As coisas já são... Eu tô com top Tá bom, você cuida? Vocês cuidam muito da garganta? Já tem essa... Essa coisa assim do cantor Que já, meu Deus Mas você não cuida tanto assim Não, né? É Entre um show e um sorbete O que você prefere? Um show Os dois O outro guloso já os dois Não Não, é um show Olha, um beijo na mamãe Um beijo no papai Você estando aqui agradece demais O presente Tá? O chapéu Que eu adorei Quero agradecer a presença de vocês também Obrigada E deixa eu mostrar de novo o CD aqui Sandy e Júnior Tá aqui Que vão estar agora No final do programa de hoje Na canja do Jô Muito obrigado a todos vocês Boa noite A vocês em casa Muitíssimo obrigado Boa noite 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 E se eu pudesse, enfim, saber como em mim, ainda é só em você. Esse vazio vira fantasia, deixando a noite e me roubando o dia. Pra quem não sabe o que fazer, no sonho mais que é pra viver. Não ver, não quero ser, se me que não esquece, não ver o rumo do seu sorriso. Não ver essa hora tão mágica, não ver o saindo que eu cresci. Não vê o seu destino sempre hoje Não vê seu amor tão esqueço hoje Não vê minha vida é viver com você Não vê qualquer razão que eu puder Vamos lá! Se alegrar da vida, da dor e da vida É assim que o mundo pode viver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver! É cada nuvem que o céu cumprir Se a mais velha nova vai surgir Pra quem não sabe o que fazer O sol vai te ver a casa Vamos ver, vamos ver o seu destino sempre Não vê seu amor tão esqueço hoje Não vê minha vida é viver com você Não vê nem qualquer razão que eu puder Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se a mais velha nova vai surgir Vamos lá, vamos lá Amém. Amém. Obrigado por assistir a programação do SBT. Carlos Alberto de Nóbrega é um homenageado do Gente que Brilha, amanhã depois de Razão de Viver.